O Paraná começou administrando a vantagem que tinha e o Botafogo tentando revertê-la. Mas o tricolor, além de jogar em casa, contava com o goleiro Neneca em grande noite. Wagner também atrapalhou o ataque do Paraná. O 0x0 permanecia. Aos 44, mais uma defesa de Neneca neste chute de Waldson. E no último minuto do primeiro tempo, Hilton salvou o que seria o primeiro do Botafogo. Mas depois do intervalo, os cariocas que precisavam do gol pressionaram ainda mais. E nem mesmo o Neneca conseguiu salvar. Depois da defesa e da trave, Júnior fez 1x0. Cinco minutos depois, pênalti em Alexandre e o árbitro nada marcou. Para tirar sua dúvida com a sua interpretação, Marcília. Pênalti. Carregou e puxou pelo ombro. E o Paraná parecia não ter se abalado com o placar adverso. Até no último minuto, Adriano Chuva empatar a partida com esse golaço. Final, Paraná classificado 1, Botafogo também 1. Temos mais jogos difíceis pela frente. E hoje foi mais um. A nossa equipe dá de parabéns.